Salve família aqui do canal Popits Sports Galera para esta sexta-feira dia 23 de dezembro de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Chipre, primeira divisão Jogo entre Papos contra a Critas O jogo rola 11h30 da manhã Bom galera, temos um Papos levando uma certa vantagem É um time que briga na parte de cima da tabela Atualmente o time é o terceiro colocado com 34 pontos Beleza? No confronto ele joga em casa, tem o apoio da torcida Está certo que ele não tem jogado lá aquele futebol de alto nível Porém, o time do Acritas, além de ser inferior tecnicamente Também não vive um bom momento Beleza? E o ideal desse confronto seria a vitória do Papos Mas está pagando o que? 1.19 Está muito baixa essa cotação Então, a gente vai partir para o mercado de gols Vamos pegar aqui no confronto Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.54 Outra boa opção Vitória do Papos logo no primeiro tempo Pagando 1.60 E um possível placar exato 3x1 para o time do Papos Beleza? Pulamos agora para Ael Limassol Contra Nicosia O jogo rola às 2 horas da tarde O time do Ael Limassol Ele vem de 3 derrotas 1 empate e 1 vitória O time, galera, do Nicosia Vem de 5 jogos que não sabem o que é vencer Com 2 derrotas e 3 empates seguidos Na classificação O time do Ael Limassol É o nono colocado Com 18 pontos Já o time do Nicosia Está ocupando a 13ª colocação No confronto, galera O time do Ael Limassol É o favorito Está certo que ele tem tropeçado Em alguns jogos Beleza? Mas ele é um time muito acima Tecnicamente E também Joga em casa, né? Tem o apoio da torcida E por conta disso Acredito muito que ele deve vencer Esse confronto Jogando em casa Então a melhor opção aqui Vitória do Ael Limassol Pagando ali nesse exato momento 1.64 Caso tiver com medo aí De um resultado negativo Você pode pegar jogo acima De um gol e meio Pagando 1.33 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Ael Limassol Beleza? Pulamos agora para Anortoses Contra Carmiotissa O jogo vai rolar Às 2h da tarde Bom, família Temos um Anortoses Levando uma certa vantagem Tá certo que ele não tá jogando bem Ultimamente Só que o Carmiotissa Também não tá jogando bem Tanto é Que ele já vem de 4 derrotas seguidas E o time do Carmiotissa Galera, é muito fraco Tecnicamente Em relação O time do Anortoses Na classificação O time do Anortoses É o oitavo colocado E o time do Carmiotissa Tá na décima colocação Beleza? Eu não acho que o time do Anortoses Perca esse confronto Jogando em casa Com o apoio da torcida Então, eu vou de melhor opção aqui Vitória Do Anortoses Pagando o ponto 47 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols e meio Pagando o ponto 83 E um possível placar exato 3x1 Pro Anortoses Beleza? Pulamos agora para o Egito Premier League Jogo entre Eldaglier Contra Pirâmides O jogo rola também Às 2h da tarde Bom, galera Aqui não temos nem o que discutir Que momento tá vivendo O time do Pirâmides O time vem de 4 vitórias E apenas 1 derrota Beleza? Já o time do Eldaglier Ele vem o que, galera? De 5 jogos Que não sabe o que é vencer Numa fase muito ruim Né? E pra quem não sabe O Pirâmides É considerado Um dos melhores times Lá do Do Egito, né? Se juntando lá com o Awali Com o Zamalek Beleza? Na classificação O time do Pirâmides Tá muito bem É o quarto colocado Já o time, galera Do Eldaglier É apenas o 17º colocado Por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Pirâmides Pra vencer jogando fora Pagando 0.50 Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando 0.48 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Pirâmides Beleza? Pulamos agora Para a Turquia Superliga Jogo entre Urani Espor Contra Bazaque Serri O jogo rola também 2 horas Da tarde Bom, galera Nesse momento Eu acredito que deve Bater ambas marcas Beleza? Porque São times que sempre Estão margando gols Com regularidade Né? Os últimos 5 jogos ali Do Urani Espor A maioria deles Batendo ambas marcas Como vocês observam E o time do Bazaque Serri Da mesma forma Né? Os últimos 5 jogos Dele ali Apenas um não bateu Ambas marcas São times que estão jogando bem Por conta disso Eu vou de ambas marcas Aqui nesse confronto Nesse exato momento Tá pagando ponto 73 Beleza? E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Pega a vitória Do Bazaque Serri Paga no ponto 85 Beleza? Já que é um time Bem melhor tecnicamente E um possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Bazaque Serri Beleza? Pulamos agora Para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Serra Ing Contra Eupen O jogo rola As 2h30 da tarde Nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que não estão jogando bem Como vocês observam Só que As duas equipes Tá com a defesa Batendo cabeça Né? Os últimos 5 jogos Ali do Serra Ing A maioria deles Batendo ambas marcas Beleza? Os últimos 5 jogos Ali do time Do Eupen Da mesma forma Né? Então por conta disso Sem muita discussão Melhor opção Ambas marcas Pagando 0.67 Outra boa opção Dupla chance A favor do time Do Eupen Pagando ali 1.44 E um possível placar exato 2x1 Para o time Do Eupen Beleza? Pulamos agora Para a gente Contra Standard Liege O jogo rola As 4h30 da tarde Bom galera Aqui não temos Nem o que discutir Vejam só a situação Do time Do Standard Liege O time vem o que? De um empate E 4 derrotas seguidas Né? Não tem como falar bem De um time desse Agora vejam A sequência Do time do gente 5 jogos São o que? 4 vitórias E apenas Um empate Né? E na classificação O time do gente Tá no melhor momento Né? O time atualmente É o quinto colocado Beleza? No confronto Ele joga em casa Né? Tem o apoio da torcida E eu não vejo Uma melhor opção aqui A não ser A vitória Do time do gente Pagando ali 1.57 Caso tiver com medo Aí de uma possível zebra Você pode pegar Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 75 E um possível placar exato 2x1 Para o time do gente Beleza? Pulamos agora Para Merchelen Contra Cercle Bruggen O jogo rola 4h30 da tarde Nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado De gols Porque são times Que sempre Estão marcando Gols com regularidade Né? Vamos pegar ali Os últimos 5 jogos Do time do Merchelen A maioria deles Batendo ambas Ou acima De 12 gols e meio Agora vamos pegar Os últimos 5 jogos Do Cercle Bruggen E da mesma forma Como vocês estão Observando aí Então eu não vou nem Enrolar muito Melhor opção Abas marca Pagando ali 1.53 Outra boa opção Dupla chance A favor do time Do Merchelen Pagando 1.50 Já que o time Joga em casa E tem o apoio Da sua torcida E um possível Placar exato 2x1 Para o Merchelen Beleza? Pulamos agora Para a Escócia Premiership Jogo entre Rossi Conte Contra Ruanges O jogo rola Às 4h30 da tarde Aqui galera Eu não vou nem Tomar muito O tempo de vocês O time do Rossi Conte Muito abaixo Tecnicamente Já vem de 2 derrotas Seguidas O Ruanges Galera Vem embalado Já vem ali De 5 jogos Que não perde Com 4 vitórias E um empate Na classificação O time do Ruanges Está na briga Pelo título Atualmente é o segundo Colocado E no confronto Galera Não vejo uma melhor opção A não ser o time do Ruanges Para vencer fora Pagando 1.33 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 1.57 E um possível Placar exato 4x1 Para o time do Ruanges Beleza? Para finalizar agora Lá pelo Portugal Primeira divisão Jogo entre Rioave Contra Marítimo O jogo rola Às 5h15 Da tarde Bom galera Neste confronto Acredito muito Em um bom resultado A favor do time Do Rioave Porque é um time Que tem jogado bem Ele vem o que? De 4 vitórias E apenas 1 derrota A única derrota Foi para quem? Para o Sporting O Sporting É considerado Um dos melhores times Lá do Portugal Beleza? Agora vejam a situação Do time do Marítimo 5 jogos 1 empate 4 derrota Seguida Beleza? Não tem como falar bem De um time desse E o time do Rioave Joga em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Vou de melhor opção Rioave Para vencer jogando casa Mas eu vou me assegurar No empate anula Que é o handicap 0 Pagando 0.45 Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando 0.33 E um possível placar exato 2x0 Para o Rioave Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela China Superliga O time do Shang-Chu Hiatai Para surpreender O time do Meizu Haka Pagando 4.50 Beleza? O time galera Do Shang-Chu Hiatai Não tem jogado tão mal Como vocês observam Já o time galera Do Meizu Haka Já soma ali 3 derrotas seguidas E por que não O time do Shang-Chu Hiatai Não conseguiu surpreender Fora Pagando 4.50 Beleza? Primeira boa zebra Próxima zebra É o time do Shang-Chu Haka Para surpreender O time do Han Tri-Tous Pagando ali 4.50 Beleza? O time do Shang-Chu Galera Tem jogado bem Como vocês observam Tanto é Que ele já vem ali De 5 jogos sem perder Beleza? No confronto Ele joga em casa Tem o apoio da torcida E por que não Ele não conseguiu surpreender Pagando 4.50 Beleza? Uma ótima zebra Próxima zebra É o time do Shang-Chu Hiatai Para surpreender O time do Shang-Chu Hiatai Pagando 4.20 Beleza? Uma ótima zebra galera Porque a sequência Do Shang-Chu Hiatai É muito boa O time soma 4 jogos sem perder Beleza? Tá jogando muito bem O time galera Do Shang-Chu Hiatai Ele tá jogando bem também Só que no confronto O time do Shang-Chu Hiatai Joga em casa né? Tem o apoio da torcida E ele pode se surpreender Pagando ali 4.20 Beleza? Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pela Itália Série C Grupo C O time do Pisserno Para surpreender O time do Catanzaro Pagando ali Nesse exato momento 4.90 Beleza? No meu ponto de vista Galera A melhor zebra Que temos Para esta sexta-feira Porque vejam só A sequência Do time do Pisserno O time vem de um empate E quatro vitórias consecutivas E surpreendeu recentemente Galera O time do Pescara Né? E por que não Ele não conseguiu surpreender Aqui o time do Catanzaro Pagando ali 4.90 Beleza? E ele joga em casa Né? Tem o apoio Da sua torcida Beleza? O time zebra Lá pelo país de Gales Premier League O time do Conas Para surpreender O time do TNS Pagando ali 4.78 Beleza? Uma ótima zebra Galera Já que o time do Conas Ele está numa boa sequência Né? O time vem de quatro vitórias E um empate No confronto Ele joga em casa Tem o apoio da torcida E por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4.78 Beleza? Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time do Pirâmides Para vencer fora Pagando 0.54 O time do Anortoses Para vencer casa Pagando 0.47 E o time do Ael Limassol Para vencer casa Pagando 0.62 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time do Gente Para vencer casa Pagando 0.59 E o time do Rangers Para vencer fora Pagando 0.35 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative também o sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!